Vocês não estão levando provisões, estamos aqui em missão, que foi nos dada pelo Messias, mas não tenham medo, porque Deus irá com vocês, Deus perdoa todos, seja lá qual for o pecado que cometeram, mesmo que meu crime tenha sido matar João Batista, e de modo algum deixará desamparados, não temos nada, entregue as moedas que tem escondidas. E dia 17 de abril, você não pode perder, estreia a nova temporada, com episódios inéditos da série Reis, brutal e real, a história do Rei Davi como você nunca viu, na Record TV.